A rotina de quem mora em Barão de Cocás mudou muito de uns tempos pra cá. Após o alerta do possível rompimento da barragem da mina Gongosoco, a cidade vive um tenso transtorno. Tá afetando muito, principalmente o comércio, né? É como dizem por aqui, os fregueses sumiram e com eles os negócios. Mas para os comerciantes? Pra nós a barragem já se rompeu, porque o comércio desde fevereiro tá um caos total. Muitos comerciantes, pequenos empresários, são inquilinos. Eles não estão conseguindo pagar o seu aluguel no fim do mês. Nós já vínhamos em um cenário de crise a nível estadual e nacional. Na nossa região, com o advento da barragem de Gongosoco, piorou essa situação. Pois é, Staley, eu vou explicar um pouco melhor o medo aqui, o drama dos comerciantes. Vem pra cá, Geraldo. É aqui, não sei se estamos no centro de Barão de Cocás. Porto, dá pra você mostrar? São essas faixas laranjas. Estão demarcadas por todo canto aqui no centro. Isso mostra, isso significa que aqui é uma área de risco. Geraldo, e as pessoas têm medo de vir ao centro, né? Com certeza, com certeza. Não, não, as pessoas que moram no centro, algumas até já foram retiradas. Só que isso traz uma situação muito difícil que as pessoas, elas têm medo. Agora, eu tô falando de dia, com sol maravilhoso, imagina a noite. Seu Luiz tem uma parcelaria no centro há 30 anos e conta que o faturamento caiu mais de 50% desde que a cidade foi evacuada. Eu vendi uma média de 1.500 reais por dia, hoje eu vendo aí 600, no máximo 650. Estamos chegando aqui agora no bairro conhecido como Ponte da Paixão, que fica a poucos quilômetros do centro de Barão de Cocás. As vias, como você já pode ver, Stanley, estão sinalizadas. Essa pintura laranja por todo canto, o que significa aí que é uma área de risco. Nessa rua, por exemplo, são várias mercearias pequenas, bares, alguns salões. São comércios menores que também têm sido afetados por tudo isso. Nós vamos conversar agora com o seu Adão. Seu Adão que tem essa mercearia há mais de 30 anos, né, Adão? Como é que tá a situação por aqui? Tô caminhando pra 36 anos que eu moro aqui. O que eu tenho foi tudo adquirido através desse serviço. Só que hoje, infelizmente, o comércio tá ruim, caiu mais de 50%. E do outro lado da rua, a situação não é diferente. Nós estamos aqui no bairro do Seu Luiz, que também está prejudicado, né, Seu Luiz? Como é que é o movimento? Prejudicado, porque o movimento caiu muito, né? E a gente que paga aluguel fica difícil, né? Porque a gente depende do dinheiro pessoal pra gente pagar aluguel aqui. É uma calamidade pública que tem barulhos cocais dessa vale. E como se diz o provérbio antigo de Minas Gerais, que a corda só quebra do lado mais fraco. Do meu lado tá quebrado.